E o nosso domingo zen está no ar meus amores! Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a importância do minuto de silêncio ou dos minutos de silêncio deixa aqui nos comentários quem já começou a colocar em prática e as coisas boas que aconteceram com essa prática tão simples e diária e novas meditações também ao longo dessa semana chegaram lá no zen app se você ainda não baixou o meu aplicativo tem link pra vocês aqui embaixo e eu sempre acompanho os comentários de vocês, os pedidos e às vezes eu também pergunto pras minhas amigas mais próximas o que elas gostariam de ver aqui e hoje atendendo a duas amigas que estão aqui ao meu lado a gente vai falar um pouquinho sobre pensar demais sobre aquele emaranhado de ideias que toma conta da nossa cabeça e você pensa, pensa, pensa se eu fizer isso acontece aquilo, se eu fizer aquilo acontece isso e você... e aí? Acontece quando você se depara com essa situação que eu sei que é muito comum e que eu já passei por isso já reparou que a gente pensa, 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 pensa e não sai do lugar? isso acontece, gente é muito natural e é muito comum que a gente racionalize demais afinal de contas quem é que gosta de errar? eu não gosto quem é que gosta de de repente ter uma desilusão ou de de repente ter criado uma expectativa e aconteceu tudo o contrário então muitas vezes a gente pensa em tudo que pode acontecer e não vive de fato aquilo que pode acontecer eu desde já te digo assim tem cura pra isso? gente, certas coisas a gente tem que entender se a gente ficar lidando como se fosse um problema pior fica a gente amplia quando a gente enxerga como um problema mas entenda isso como algo natural do ser humano a gente racionaliza, a gente pensa demais que bom que você pensa mas, aí o que eu digo pra você não vamos pensar que isso é um problema e nem arranjar uma cura vamos entender como é que a gente pode amenizar isso usar isso ao nosso favor eu acho que esse é o nosso papel aqui a gente tá em constante aprendizado e eu também tô nem sempre eu tenho as respostas pro que vocês me pedem mas eu venho aqui de coração aberto, gente dividir com vocês aquilo que poxa, eu tento adaptar aquilo que eu aprendo divido também as minhas confusões mentais como eu já fiz antes e é bom que você se abra e que você se enxergue acima de tudo poxa, então tá Ju, eu me identifiquei com isso eu penso demais eu não saio do lugar então o que eu faço? e aí eu vou te dizer como que eu usei isso na minha vida pra sair do lugar que de repente pode te ajudar mas como a gente já conversou aqui em outros domingos as respostas estão dentro de você e o minuto de silêncio te ajuda muito a ter essas respostas então primeiro de tudo eu acho que quando a gente pensa, 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 pensa vem muito daquele medo de errar e o que é o medo de errar? é uma manifestação de insegurança acontece, acontece comigo e acima de tudo, gente entenda que é preciso dar passos é preciso agir e a gente se sente paralisado quando a gente pensa demais sim eu acho que o objetivo de tudo é você sair dessa inércia e conseguir dar um passinho e ver que tá tudo bem então quando você precisar sair do lugar eu acho que é um ótimo padrão de pensamento pra você usar porque é aquilo conversa e com você é está tudo bem tudo está seguro é seguro dar um passo à frente é seguro viver isso é seguro passar por isso tudo é um aprendizado ou de repente você pode pra quem tem muita dificuldade mesmo é falar eu estou disposto a dar um passo e seguir em frente eu estou disposto a viver cada dia e os meus desafios e estou disposto a aprender com eles tudo está bem tudo está seguro porque quando você coloca essa vibração de segurança no momento de insegurança você está justamente preenchendo o seu coração e preenchendo aquele amaranhado com um pouquinho mais de tranquilidade então é você respirar fundo e é aquilo entende o que está por trás a gente já conversou sobre isso então quando você pensa pensa, pensa, pensa pensa e não sai do lugar conversa com você fala seu nome se chama por exemplo Juliana por que que você está assim o que que está te impedindo de seguir em frente aí vai vir medo, ansiedade, insegurança o que quer que seja aí por exemplo se pra mim veio medo o que que eu preciso pra compensar o medo a gente não elimina mas a gente pode trabalhar colocando o que ali coragem então eu acho que o nosso antídoto nessas horas a gente vai entender então quando você pensar o que que é que está me impedindo de seguir em frente por que que eu me sinto assim conversa com você entende qual que é o sentimento e vai buscar o sentimento positivo ou oposto você não precisa ter uma linha que nem a roda das cores que a gente brinca na maquiagem que são os opostos perfeitos não então pergunta pra você se eu sinto medo que sentimento eu preciso pra me sentir melhor e aí você vai achar e vibra isso então vibra se veio pra mim coragem afirma eu sou corajosa eu estou pronto eu estou disposta a dar um passo com firmeza e com coragem eu sou corajosa vibra isso então você vai no lugar daquele emaranhado de pensamentos começar a comandar um pouquinho mais ter um pouquinho mais de controle da situação porque você está se propondo a vibrar e essa vibração gente essa vibração é uma vibração de cura a gente falou no começo não, você não vai curar não mas é uma vibração que muda o seu contexto então talvez não seja exatamente a palavra de cura seja a palavra de um novo caminho uma libertação daquilo que te paralisava então diagnostica em você você vai ter a sua resposta lembra de conversar com você e não julga não se culpa não se culpa por pensar demais tenha também um pouquinho de compaixão por quem você é a gente tem nossas qualidades a gente tem os nossos defeitos e é totalmente normal ser assim ninguém é 100% perfeito ou ninguém é tudo defeito não é assim mas entenda dentro de você o que você pode melhorar e aceita aceita eu sou assim mas eu posso ser melhor como eu posso ser melhor e você vai encontrando o seu caminho então pra você que pensa demais não se culpa não se julga se ajuda porque a gente fica naquela carga de eu não consigo eu já tentei de tudo eu sei como é que é tenha força pra quebrar o padrão só você pode fazer isso eu aprendi a fazer isso no meio do caminho isso me ajuda então é assim muitas vezes a gente fica preso a pensar no que os outros estão achando eu vou ser aceito o que os outros vão pensar eu vou errar gente esquece esquece o máximo que você puder fazer por você especialmente em fases delicadas e não é ser egoísta a gente precisa se colocar em primeiro lugar e entender o que que a gente o que que o nosso coração tá falando o que que a nossa essência tá te dizendo pra onde que seus valores te levam porque o que os outros vão falar o que os outros vão pensar não pode não deve mais mudar a sua vida ou o seu caminho e olhar mais pra você gente é sair desse nível do ego de se importar com o que os outros pensam com o que os outros dizem e se voltar lá pro profundo da sua essência então é uma forma de fazer é como eu venho fazendo comigo como eu disse pra vocês eu sou um ser humano eu também tenho aqui as minhas confusões e eu sempre espero poder ajudar vocês com as minhas experiências e eu espero ter te ajudado de coração e no domingo que vem a gente tem um domingo zen muito, muito, muito especial com um tema que é ótimo pra esse fim de ano e que muita gente tem me pedido e eu abro o coração que é um tema que eu não tenho a resposta pra vocês mas algumas pessoas que me ajudam na minha caminhada vão trazer pra vocês algumas respostas muito especiais que vão instigar em vocês as suas próprias respostas elas vão trazer dicas inspirações um beijo lembra de baixar o zen aqui embaixo pra ficar zen comigo acompanhar as meditações as trilhas relaxantes as frases positivas e mudar o seu dia a dia e quebrar os padrões porque a gente veio por esse mundo pra evoluir então quebra o padrão olha o padrão dá óbvio um soco na cara do padrão e fala para com isso eu escolhi ser diferente e vai em frente um super beijo tchau tchau